Aê pessoal, vamos ver como é que a gente alimenta aí os peixes? Bora! Música Fala lá povo das águas, muito obrigado meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados Muito obrigado papai, mamãe, obrigado a minha família querida, a minha esposa, a vocês Pessoal, olha que bacana hoje, eu vou mostrar a vocês como é que a gente alimenta os peixes Já fiz um vídeo curtinho, rapidinho, mostrando como eu dou comida para os corais Agora eu vou mostrar como é que eu alimenta os peixes São 25 peixes, vocês vão mostrar como é que a gente faz Eu pego Tetra Color Beats, um pote grande Misturo dentro disso aqui, acho que dá para vocês verem Aqui tem 3 ou 4 tipos de flocos da Alcon Aquela ração que o pessoal fala que não presta Tem espirulina da Tetra, né, a Vegetol, Vegetol, Vegetol Tem como base principal Nutri também, tem um pouco de Nutri, ração da Nutri E dois tipos de ração, tem a Nutri grão maior e a Nutri grão menor E aí eu misturo tudo num pote e coloco dentro daqui E aí o que é que eu faço? Eu pego um potinho, pego uma, duas, aqui vai três Uma quantidade razoável, né, porque eu estou com bastante peixe Dá para ver, né, encho de água Encho de água Ok? Se eu virar vai, né Vamos lá Então com água Uma parte já boiou Outra parte ainda não Desligo As bombas de circulação Menos o skimmer O skimmer continua ligado lá E desligado Eu faço isso aqui, ó Vou mostrar a vocês agora, tá bom? Espera a água descer pelo Mover Flow Para não absorver Olha o nosso querido meu nome aqui nadando Deixa eu ver se eu acho roso São 25 peixinhos, tem bastante Fora os camarões, né Estrela Então, agora Da mesma forma que eu coloquei Da mesma forma que eu coloquei a comida para a coral Eu gosto de fazer com a comida para peixe E agora vamos esperar Todas essas que vão para o fundo Os peixes vão comer também Alcuerelos comendo que é a maravilha Daqui a pouco eles vêm tudo para o lado de cá A orelha do elefante, ó Cá em cima dela Tá bem, os baianos Os pagulhos ficam tudo doidos para comer também Os coerelos estão comendo a tetracóloga, dá para ver Comendo os flocos No frenes eles acabam comendo de tudo um pouco Isso é bem legal Nós agitam o fundo Tá bem, ó Para afastar e conseguir pegar mais comida 25 peixinhos E com toda certeza virão mais, tá Legal, né Eu tenho até Eu tenho até alimentado mais do que normalmente eu alimento Porque como os peixes chegaram recente E eu não quero correr risco de perder nenhum Eu estou super dosando E hoje, por conta disso Eu vou dar uma reforçada Um carvão ativado Olha que legal, ó Então, a orelha do elefante Ó Uma ração caiu dentro dela Essa daqui já fechou Bacana, né Os coerelos estão bem Ah, deixa eu mandar para vocês aí Uma imagem que eu fiz Uma parte Dos estenopos limpando os coerelos Quando eu coloquei eles no aquário ontem Bem bacana isso aí E eu vou mostrar a vocês Porque eu tinha comentado isso em um dos grupos E o pessoal duvidou que isso não existia Que estenopos comia peixe Eu falei, não Estenopos não come peixe Estenopos limpa o peixe Quando estenopos ou bailarino Ataca o peixe Ou come o peixe Olha o bailarino lá também É porque o peixe já está doente Já está fora do padrão legal Né Aqui, ó O blênio Perdão, o neon Tá Neonzinho com nota fiscal Isso não é ilegal não, tá gente Avisar aí a turma O índigo também Tá muito bonito Olha que lindo Os dois perelos Ficam pertinho dos estenopos Sempre quis mostrar isso O peixe parando O estenopos Fazer a limpeza nele Olha que legal Olha Os dois perelos chegaram E eles vão até o estenopos Olha lá Olha 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 Faz muito tempo que eu tento filmar isso e não conseguia Estão os dois estenopos E os dois perelos Eles mudam até de cor Olha lá E aí o peixe deita E o estenopos fica fazendo a limpeza Ok Provado E filmado E a faxina continua Ó Ó Agora há pouco Estavam os dois O peirelo tava sendo limpo de novo Aqui Cara Muito legal Quanto tempo eu queria ter filmado isso e não conseguia Olha o negócio Neon Gob Vamos ver agora se eles promovem a limpeza Como eu acredito que faça Dos íptios Né Grandão Bonito Ó Feixão Ó Bacana né Todos comendo Isso aí Comeu fio Agora ó gente Isso aqui Pense num peixe que come Meu Deus do céu Olha Mas come Come muito Saleta E os dois estenopos Ó o casalzinho Fêmea tá com as ovas Inclusive Aqui o paredão Esse coral Quando eu coloquei aqui Não tava nada desse tamanho Já tá bem grande também E legal né Alimento dado E agora Não esqueçamos de Ligar a circulação Novamente É isso Feito Muito obrigado meu Deus Muito obrigado aos meus antepassados Obrigado papai Obrigado mamãe Obrigado minha esposa querida Minha família Obrigado a vocês Tchau pessoal Até breve